Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai continuar a codificação do nosso servidor. Bora para a aula! Antes de começar a videoaula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o seu comentário. Na aula passada a gente estava começando a codificar o servidor, então a gente subiu o servidor na porta 5000 e ele estava aceitando conexões. Agora pessoal, uma dificuldade do servidor, porque o servidor sempre é implementado antes do cliente, não que seja obrigatório, mas é o mais comum, lógico, o servidor nasce antes do cliente, a ideia é dele. Então você tem que implementar o servidor pensando num contrato, digamos assim, o que seria esse contrato? Esse contrato seria que informações você vai receber e que informações você vai enviar, ok? Ok? Então qual informações você vai enviar e qual informações você vai receber. Tá, eu vou fazer uma calculadora que soma dois números. Então eu já estou falando, soma dois números. Soma dois números quer dizer que eu vou receber dois números. Vou calcular a soma e aí eu vou enviar o resultado. Aí ó, agora eu já estou falando que eu vou enviar um resultado. Então o meu contrato é receber dois valores e enviar um. Ah, sempre assim? Não. Você pode receber cinco valores e enviar três. Isso daí depende da lógica do problema que você está resolvendo, ok? Para eu receber valores, eu uso uma classe chamada scanner, ok? Scanner. Cuidado que eu tenho vários scanner. É o scanner do Java útil, ok? É o scanner do Java útil. Eu vou chamar esse cara aqui de entrada. Esse entrada, pessoal, ele vai representar para mim o fluxo que vai chegar para o servidor. Ou seja, o que o servidor vai receber, ok? Então o que o servidor vai receber. Tá, como que eu crio um scanner? Eu dou new aqui. Dou um new. Aí eu tenho que passar a partir da conexão. A partir da conexão, eu dou um getInputStream. Para que serve isso? O getInputStream vincula essa entrada com a conexão. Então quando chegar alguma coisa no servidor, ele sabe para onde redirecionar o fluxo. Tá? Certo. Agora, como que eu leio valores vindos da rede? Eu vou ter que usar os métodos next do scanner. Eu tenho nextLine ou next quando eu quero ler um texto. NextInt quando eu quero ler um inteiro. NextDouble quando eu quero ler um real. Então quando você dá a entrada aqui, ó. Você vê que tem vários métodos next, ó. Você tem vários métodos next. Onde cada next é um tipo que você quer. Por exemplo. Fosse real, seria o nextDouble. Por exemplo. Se for inteiro, é nextInt. Ok? NextInt. Se fosse um texto, poderia ser nextLine. Então isso deveria depender muito do tipo de informação que o cliente vai mandar. Por exemplo. Uma calculadora. Ah, a calculadora pode ser valores reais. Então vai ser nextDouble. Ok? NextDouble. Então, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar aqui o primeiro valor. Double. Eu vou chamar, por exemplo, de valor A. O valor... Pode chamar de qualquer nome, na verdade. Então, você vai somar dois valores. Vou chamar de... Chamar de A. Ok? Então a variável A vai receber pra mim... Ou melhor colocar X. X vai receber a primeira entrada. Ok? Pode ser qualquer nome, tá pessoal? Qualquer nome que você queira. Então aqui, pessoal. Ele está recebendo um dado real vindo pela rede. Ele está recebendo um dado real vindo da rede. Vou capturar o segundo dado real vindo pela rede. Double Y igual entrada ponto nextDouble. Então no meu contrato, eu vou receber dois valores reais vindos da rede. Então, ele está mostrando aqui, ó. Então ele está vindo aqui dois valores. Se tivesse mais valores, eu ia dando mais métodos next. Beleza. No meu contrato, eu vou receber dois valores. Agora, eu vou somar esses dois valores. Então, Double. Vou chamar de S de soma. Recebe X mais Y. Ok? Certo. Então, eu recebi os dois valores do cliente. Somei os dois valores. Agora, pessoal. Eu preciso enviar dados para o cliente. Eu preciso enviar uma resposta. Para enviar uma resposta, pessoal, eu preciso também de um outro objeto. Um objeto de saída. Então, o que eu vou fazer? Então, depois que eu conecto, depois do scanner aqui, o que eu vou fazer? Print String. Eu vou importar o Print String. Esse aqui, ó. Print String. Esse daqui vai ser a saída para mim, ó. A saída. Então, eu vou criar um novo Print String. E daí, com a conexão, eu vou dar um Get Output String. Então, por que Output? Output em inglês é saída. Então, eu estou vinculando a saída da minha conexão aqui. Ok? Então, pessoal. Servidor é sempre essa ordem. Você meio levanta o servidor. Aceita conexões. Vincula. Define quem vai ser entrada, quem vai ser saída. E aí, você faz a sua lógica. Então, aqui, ó. Aí, eu vou fazer a lógica. Tá. Como que eu respondo ao servidor agora? Saída. Ponto. Print. Aí, você usa os métodos Print, ó. Os métodos Print ou Print LN. Vou usar o Print LN para... Você pode usar o Print ou o Print LN. A diferença é que o Print LN, ele tem um Enter no final, ok? Ele dá um barra N no final. Então, você pode usar o Print LN. Por exemplo, eu tenho o Print LN para Double, Float, Int. Eu quero para Double. E eu vou mandar o S. Tá, Sérgio. Mas, que estranho. Se eu tirar essa parte aqui, ó. Se eu apagasse essa parte. Parece um programa normal de teclado no Java. A ideia é essa mesmo, pessoal. A ideia é você trabalhar com redes de forma super simples. Abstraindo várias coisas, ok? Então, se você lembrar, o Scanner também é usado para teclado. Eu já mostrei isso em uma aula anterior, ok? O Print String que eu não tinha mostrado. Então, o Print String é o irmão do Scanner para fazer saída. E o Scanner serve para fazer entrada. Na verdade, o Scanner e o Print String são clássicos que a gente chama que manipulam fluxo. Onde o fluxo pode ser o teclado, como eu já mostrei anteriormente. Mas, pode ser um fluxo de rede, ok? Então, perceba que o programa parece um programa normal. Mas, aqui, ó. Na linha 17 e 18. Ele está recebendo dois dados pela rede. Aqui na linha 20, ele está fazendo um processamento. E na linha 22, ele está mandando um dado de volta para o cliente. Ah, ele não precisa saber o endereço do cliente? Não. Porque o endereço do cliente vai vir na requisição do cliente. Então, o servidor não precisa saber qual é o endereço do cliente. O cliente, sim, vai precisar saber qual é o endereço do servidor. Mas, isso daí a gente vai fazer lá na aula do cliente. Beleza, pessoal. Encerramos, então, o nosso servidor. Esse amarelo que ele está dando aqui é um warning falando que a gente não fechou os fluxos, tá? Tá. Como o nosso exemplo é didático, eu não vou fechar ele, tá? Mas, numa situação real, seria interessante você fechar. Então, ele está falando aqui, ó, que a gente não fechou o servidor e não fechou esse fluxo aqui. Se você quiser sumir com esse warning, o warning, pessoal, não é erro. É só clicar aqui no amarelo e você coloca aqui, ó, Supples warning, add Supples warning, resource to main. Aí, ó. Pronto, ó. Ele paga, daí, o servidor. Ele paga o warning. O warning não é erro. O warning quer dizer que ele te dá um aviso, mas ele funciona normal. Então, se você quiser deixar o amarelo, não tem problema. Se estiver incomodando, é só adicionar essa diretiva aqui. Beleza. Eu não vou rodar agora porque eu não tenho cliente para testar. Na próxima aula, a gente vai fazer o cliente e aí eu vou poder começar a testar a nossa aplicação. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. Tchau.